Após alguns frames de simulação, nós observamos que a frequência ou a força do vento ainda está muito baixa. Então eu tenho que cancelar essa animação para não perder tempo mesmo. Vou dar um Erase Simulation. Vou lá no meu Wind e aqui eu vou aumentar essa força. Então vamos em Stranding, eu vou colocar em 10, vou colocar um valor alto e o Decay em 2,5 ou 0,25 aliás. Fazemos aqui uma nova simulação. Vamos observar aqui se agora o vento vai ajudar alguma coisa. Bem pessoal, como podemos ver, até aqui a animação já ocorreu até o frame 57. Eu vou pausar essa simulação aqui, para a gente poder ver aqui de perto. E um detalhe também que eu esqueci de citar para vocês, mas é importante. O seu Space Warp de vento, ele deve estar com o grau levemente inclinado em relação à bandeira. A bandeira está direcionada no eixo X. Você vai inclinar ele levemente entre o eixo X e o eixo Y, ou no caso aqui o Z, que é a rotação. E aí o vento vai atuar melhor na bandeira. Outro detalhe que nós temos que ver agora é a distorção dessa bandeira. Observem que aqui nós já temos o vento atuando sobre essa bandeira. Nós temos aqui um efeito bastante interessante. Só que eu quero deixar esse vento um pouco mais deformado. Então vamos lá no nosso Photoshop. Vou abrir o Photoshop aqui, a nossa imagem de referência. E observem que aqui nós temos algumas ondulações menores, outras maiores. Então nós chamamos isso aqui de turbulência. Principalmente em simulação de líquidos. Então nós vamos voltar aqui no 3D Max. Vamos lá no nosso modificador de Wind. Como vocês podem ver aqui, eu tirei o Decay para poder ficar mais rápida a simulação. Agora eu posso aumentar o Decay novamente. Vou colocar em 0,25 e Strange em 10. E agora a turbulência eu vou colocar aqui, por exemplo, em 2. Turbulência, frequência, vou colocar aqui também em 2, que é a frequência da turbulência. E agora sim podemos fazer aqui uma nova simulação. Então tenho aqui o meu modificador. Vamos dar um Erase Simulation. E vou executar mais uma vez essa simulação. Como podemos ver agora, a animação já foi concluída. Nós percebemos aqui que a animação da bandeira já está pronta. Um detalhe que eu também havia acabado de esquecer, com muita coisa que a gente tem que gravar, eu acabei esquecendo esse detalhe. É o seguinte. Quando nós configuramos nosso Wind, nosso Space Warp, o Decay funciona da seguinte maneira. O Decay, como nós podemos perceber aqui pela própria tradução, é queda, o declínio. Então o Decay é o declínio entre o valor máximo, Strange, e o valor do Decay. Ou seja, de 10, esse valor vai cair, a sua força, a força do vento vai cair para, por exemplo, 0,2, 0,1 e depois vai voltar para 10. Ou seja, é uma queda muito alta. O ideal aqui, por exemplo, seria colocar 9,5. E aí nós teremos um vento inconstante, um vento que vai em 10,9,5, 10,9,5, 10,9,5, assim por diante. Eu deixei em 0 e deixei o valor constante, porque eu usei aqui um pouco de turbulência. A turbulência faz com que o tecido não fique totalmente suave, mas gere algumas pequenas rugosidades. Então vocês vão ver aqui, nessa parte de baixo, que ocorreu a turbulência do vento. É onde o vento gera aqueles vórtex e gera turbulência no tecido, para não ficar totalmente liso, totalmente reto. E agora é só configurar os materiais para poder fazer a renderização. Então primeiro aqui eu preciso de um background, certo? Aqui nos meus objetos eu vou colocar todos da mesma cor. Então eu vou ativar aqui o meu mental array, vamos aqui no painel render setup e ativamos o mental array. Vou deixar aqui até na aba como mesmo é mais fácil. Assign render e mental array, NVIDIA mental array. Agora vamos lá nos materiais, tá? Vou abrir o meu material editor, pegar um novo material aqui chamado material da bandeira. E nesse material da bandeira clicamos em standard, art design e mental array. Art design, eu vou copiar o material da bandeira, vamos clicar aqui em copy e paste. Colamos o material da bandeira aqui. Como vocês podem ver o material é reflexivo, no caso da bandeira não. Então eu vou tirar o reflexo dessa bandeira, tá? O próximo passo aqui é trabalhar a transparência ou a opaticidade desse objeto. Então nós vamos lá na última opção, general maps. General maps, nós podemos procurar o mapa aqui, cut out. Clicamos em none e vamos carregar um bitmap. Então vamos clicar em bitmap. Bitmap, eu vou lá na minha área de trabalho na pasta da bandeira. E dentro dessa pasta eu já criei aqui bandeira do Brasil opacity, ou seja, transparência. Clicamos sobre esse novo canal e observem que a bandeira agora, ela vai ficar semi-transparente, tá? Vai gerar uma transparência aqui maior. Agora é só trabalhar essas opções aqui. Se eu aumentar aqui eu vou poder ver melhor. Onde existe a costura, tá mais transparente. Então o que eu tenho que fazer aqui agora é inverter os valores. Vou lá no Photoshop. Dentro do Photoshop vamos visualizar aqui o nosso efeito, tá? Lembrando que onde está mais escuro aqui, está acontecendo mais transparência. Então o que eu vou fazer aqui é pegar essas linhas e deixar elas mais claras. No caso, o meu tecido tem que ficar mais escuro que as linhas. Então vou deixar as linhas claras aqui. Vou aqui no meu tecido e vou escurecer esse tecido. Vou deixar aqui uma coloração talvez um pouco mais escura que as linhas. Vou deixar mais ou menos nesse tom aqui. E as linhas, vamos colocar aqui uma transparência nela. O que eu tenho que fazer aqui, razoavelmente, é inverter essas cores, tá? Então o que eu vou fazer aqui é copiar essa linha. Vou dar um hide nesse layer. Fazer aqui, vou converter como um objeto smart. E vou dar um rasterize layer, pra poder rasterizar a imagem. Ctrl-I, vai inverter a imagem. E agora sim eu vou salvar essa imagem substituindo a que nós temos. Então vou substituir aqui a imagem. Salvar, ok. Voltamos lá no 3D Max. E agora vamos esperar carregar. Observe que agora já aparece diferente a bandeira, tá? Bem transparente aqui no nosso caso. Se eu renderizar essa bandeira, é provável que eu quase não veja ela. Vou deixar aqui o meu background, uma coloração um pouco diferente. Vou deixar um laranja e vou fazer um render. Observe que a bandeira, ainda não adicionamos o material dela, tá? Também é importante. Então vamos arrastar o material para a bandeira. Vou clicar aqui em visualizar. Agora sim, renderizamos mais uma vez essa bandeira. E observe que a bandeira praticamente some. Então nós temos que agora trabalhar o canal Geopaticidade. Nós temos aqui nosso canal Cutout. Cutout, tá? Temos aqui o valor desse canal. Deixe-me achar ele aqui. General Maps. Cutout, tá? Aqui, bandeira do Brasil. Agora, voltando no Photoshop, vamos trabalhar essa intensidade dessa bandeira, tá? Eu vou criar aqui uma nova imagem. Vou dar um Ctrl A, selecionar tudo. Ctrl Shift C e Ctrl V. Então tem uma imagem agora única aqui rasterizada da bandeira, como vocês podem ver. E essa imagem agora eu vou trabalhar aqui através dos Levels, ou então do Brilho e Contraste. Então vamos começar com Levels, para ver aqui o que dá para fazer. Em Levels, eu deixei ela aqui muito escura. Pelo que eu me recordo lá, eu tenho que clarear mais essa bandeira. Então vou clarear bastante. E agora eu vou salvar essa imagem mais uma vez. Vou salvar aqui dentro dessa pasta. Voltamos lá para o 3D Max. E posso fazer aqui um novo render. Observem que agora a bandeira começa a aparecer novamente. Eu volto lá no meu Photoshop. Vou clarear ainda mais essa imagem, tá? Através dos Levels mesmo. Vou deixar aqui um tom muito próximo ao branco. Vamos lá em JPEG. Bandeira. Substituo a imagem e volto para o 3D Max. Mais uma renderização. O parente agora está mais próximo, como nós podemos ver lá na nossa referência. Claro que esses valores aqui, eles podem sempre ser trabalhados. Esse valor Cutout é um valor que vai deixar a bandeira semi-transparente. Nós temos que voltar aqui e trabalhar sempre esses valores. Vou voltar mais uma vez no Photoshop. Vou dar um zoom aqui através da navegação. Observem que temos uma linha branca e uma linha quase que totalmente branca. Vou mais uma vez dar um Ctrl L. Vou tentar aproximar o máximo possível essas duas. Vamos lá na nossa pasta da bandeira. Eu vou salvar aqui mais uma vez. Bandeira Opacity. Volto para o 3D Max. Nosso material está quase que totalmente correto. Vou fazer mais um render. E esse ponto aqui já está bom. Esse ponto aqui já está ideal. Agora é só criar os materiais do bastão. Então aqui por exemplo, vou criar um material cromado nessa ponta aqui. Vou adicionar esses dois objetos. Clicamos em Standard, selecionamos Art Design. E já temos um preset aqui do próprio Metal Array, que é o Chromer. Material cromado. O próximo material é o desse bastão aqui. Então vou selecionar ele e as duas argolas. Ou posso até dar um itet através da ferramenta do Edit Poly. Então vou juntar esses dois objetos aqui. Adicionamos um material a ele. E esse material, vou adicionar aqui um Art Design também. Um Art Design preto. E com algum reflexo, tá? Não muito, claro. Eu vou deixar aqui em 0,25. E o Gloss em 0,8. Tem dois samples e material de metal. Aqui está bom. Depois, claro, que podemos melhorar. E agora é só esse material da corda aqui. Então, para esse material da corda, vou criar um material simples, tá? Não vou nem trabalhar com Art Design, não. Que é o material próximo aqui do Beige. Que é a coloração de corda. Ok. Temos aqui o material da corda. Para finalizar, não menos importante, temos que ativar o nosso Background, o nosso Environment. Então, clicamos aqui em None. E eu tenho que escolher aqui uma imagem HDR que vai ativar o meu Background. Ou simplesmente uma imagem simples, tá? Uma imagem qualquer. Então, vou vir aqui na minha pasta de texturas. Dentro dessa pasta de texturas, vou procurar aqui a pasta HDRI. E vou escolher aqui uma imagem qualquer, tá? Uma imagem que lembra o exterior. Uma imagem de fora aqui. Então, já vi uma aqui. Vou pegar qualquer uma dessas imagens aqui. São imagens de panorâmicas do céu. Clicamos em OK. E agora sim, posso fazer aqui um novo render. Vamos dar um zoom na nossa bandeira. Vou ativar aqui a animação dela até determinado ponto. Vou deixar mais ou menos aqui. Acredito que essa posição está interessante. E executamos aqui mais um render. Observem que a imagem do nosso céu, do nosso Environment, ela também não está boa, tá? Ela não está gerando um efeito legal. Deixe-me ver aqui rapidamente o que está acontecendo. Vamos lá em Render, Environment. Arrastamos a imagem aqui para o nosso slot vazio, como instância. Ela está com o Spherical Environment. Relativamente a uma imagem que possui uma baixa qualidade. Então, vou procurar aqui outra imagem. Dentro da nossa mesma pasta de imagens panorâmicas. E eu tenho que encontrar uma imagem de exterior. E essa imagem de exterior, provavelmente é uma imagem que mostre mais o céu do que as outras partes. As outras partes de solo. Então, aqui eu tenho uma imagem auditório. Sala vazia. Colúmbia. Aqui, aparentemente, está boa essa imagem, tá? Então, vamos clicar em Open. Uma imagem que mostra um céu aberto. Agora sim, fazemos um novo render. E observem como que já melhorou bastante aqui a nossa qualidade da renderização. Vou aplicar um blur a essa imagem do Environment. Podemos ver ela aqui, tá? Primeiramente, vou vir aqui e vou aplicar um blur a ela. Vou deixar o blur aqui em 4 ou 5, mais ou menos. Para dar aquele efeito de desfoque de profundidade. A intensidade dessa imagem, ou seja, a saída. Vou aumentar aqui um pouco também. Para deixar a imagem mais nítida. Porque ela está um pouco apagada. Vou colocar aqui em 3. Aparentemente, também está bom. E agora é só adicionar um sol físico à nossa bandeira, tá? Então, para adicionar esse sol físico, vou vir aqui no meu painel Create, System e Daylight, tá? Daylight. Vamos colocar aqui como sim. Ele vai ativar o Sposter Control. Vou criar aqui o meu sistema de luz, Daylight. Vejam aí que ela está ativada. Marcamos como manual para poder posicioná-la aqui manualmente. Vou deixar assim, mais ou menos, de frente para a bandeira, para gerar as sombras, né? E aqui nós vamos ativar o Sunlight como Mental Array Sum e o Skylight como Mental Array Sky. Geramos aqui os dois parâmetros do Mental Array. Agora é só fazer mais um render. Lembrando que o Sposter Control foi alterado para 15, conforme nós vimos essa primeira mensagem. Então, se eu vier aqui no meu painel Render, Sposter Control, ele vai estar aqui em 15. O EV dele, ou seja, o EV fraco. Vamos fazer aqui um Render Preview. Eu vou aumentar esse EV. Então, vamos diminuir esse valor aqui, por exemplo, para 13 ou 12,5 mais ou menos, para gerar essa luz do sol, tá? Mais uma vez, posicionamos aqui a nossa bandeira. Vou posicionar aqui, depois eu vou escolher um ângulo melhor, tá? Aqui é somente para teste. E fazemos mais um render aqui. Vejo que a luz do sol, ela ficou intensa. Então, eu vou lá e exposto o E-Ctrl mais uma vez. Vou colocar em 13,5. Vou girar também essa posição da bandeira, como se estivesse vendo ela por baixo. Aqui está mais legal. E vou fazer mais um novo render. Por esse ângulo, eu percebo que a bandeira ficou quase que totalmente transparente, tá? O tecido dela. Eu tenho que deixar ele mais escuro com isso. Então, eu vou vir aqui no meu material. A opaticidade da bandeira, ó. A transparência da bandeira, certo? Que é esse material aqui. E vou procurar aqui o parâmetro da transparência para poder alterar ele. Então, eu vou procurar aqui no Cuts Out. Nós temos aqui o Cuts Out, a bandeira. Aqui em Cuts Out, eu vou adicionar aqui um novo material bitmap, um novo canal. Vamos colocar aqui em Color Correction. Manter o submapa, que é o mapa preto e branco que nós vimos, tá? Vamos visualizar aqui agora como é que está esse material. Então, vejam aí que temos o material da bandeira. Por aqui é bem complicado. Não sei se dá para vocês verem, mas a linha aqui está bastante clara. Então, eu vou ter que fazer isso através do próprio Photoshop, tá? Mas não tem problema deixar o Color Correction aqui, não. Vou lá no Photoshop. Aqui já dá para ver um pouco melhor. Se eu der um zoom, temos aqui algumas linhas brancas e outras mais escuras. E agora vamos, mais uma vez, vou vir aqui em Adjustment, Brilho e Contraste. Vou aumentar aqui o brilho. Tá? O brilho faz com que as linhas, ou elas apareçam, ou elas se juntem, sumam aqui na cena. Eu vou aumentar um pouquinho o brilho. Clicamos em OK, salvamos essa imagem mais uma vez. E agora podemos fazer mais uma renderização, sempre testando esses valores, tá? Aqui também é importante girar o nosso Environment. Eu vou vir aqui no painel Views, Viewport Background, Environment, Background. E eu vou girar esse Environment, para posicionar aqui num local melhor. Então, vamos aqui na nossa imagem do Environment. Eu tenho aqui a opção Offset. Offset, ele gira essa imagem, tá? Eu vou deixar nesse ponto aqui. Aqui, aparentemente, está bom. Renderizamos mais uma vez. Como podemos ver, agora a nossa bandeira já está bem mais realista. Claro que cabe aqui algumas correções em Photoshop, alguns detalhes. Por exemplo, fazer aqui uma espécie de bota, uma parte que vai amarrar a bandeira a essa corda. Fazer alguns efeitos de desfoque de profundidade. Já que nós temos uma imagem transparente, eu posso criar aqui outros fundos a essa imagem. Enfim, eu vou deixar aí a criatividade de cada um, tá? Vocês que vão usar a criatividade a partir de agora e vão criar aí uma imagem, espero que fantástica. Bem, pessoal, gostaram desse tutorial? Deixem um like. Não deixem de se inscrever no nosso canal. Se houver alguma dúvida, ou até mesmo você queira comentar alguma coisa, deixe aí pra nós. É muito bom isso. Quando nós ouvimos vocês, nós sabemos como que está o nosso tutorial, como estamos divulgando as nossas coisas, se está tudo ok, se tem alguma dificuldade, se temos que melhorar em alguma coisa. E no mais, eu deixo um enorme abraço a todos e aguardo vocês daqui a pouquinho, no próximo tutorial, aqui do site GFX Total. Transcrição e Legendas por Quintal